As quatro estão enxando aqui, mas tem mais caldo aqui, mas tem que ir entre o PT. Estão desfrutados. A gente tem que falar, mas a gente tem que falar. Professora! A professora está para me desfazer. A gente tem que falar um pouco de senão. A gente tem que falar um pouco de senão. A gente tem que contar o jogo do Machia e o... Um confidante. Opa! Opa! Opa!